Na longa estrada da vida eu vou caminhando sozinho Deixando lá bem distante aquele nosso ranchinho Onde feliz eu vivia com quem eu tanto queria Mas infelizmente um dia segui por outro caminho É por causa desta morena que eu vivo apaixonado, meus amigos Não tem nada não como eles Quem me ver assim cantando pensa que eu estou contente Mas eu sei que ninguém sabe o que meu coração sente Estou vivendo sozinho, às vezes choro baixinho Quando a lembro dos carinhos de alguém que vive ausente Eu queria ser feliz junto com minha querida Mas o destino não quis que eu fosse feliz na vida Por capricho e por maldade roubou a felicidade Hoje eu choro de saudade minhas lágrimas sentidas Hoje eu vivo apaixonado, sem você não sou ninguém Eu sei que você me ama, eu amo você também Somos duas criaturas que vivem a penar Não encontra o remédio para nós dois consolar Não Adriano todos precisam Embr들 a felicidade Eu também não eu sombra Eu também não Rocky Eu também nunca Setem